Meus seguidores, eu tô aqui com uma boa conscripta, que é uma jiboia. Eu falei agora o primeiro nome, que é o nome científico. Eu fiz um curso com o André Maia, que eu vou estar agora pegando. Eu tô pegando nela porque é uma cobra que não tem veneno. E ela tá com a barriga inchada assim porque ela comeu alguma coisa. Algum pássaro, rato. Tá aqui. Ela é uma espécie pequena. Elas ficam bem maiores. Eu fiz um vídeo com uma que era do meu tamanho. Depois vocês vão lá no canal e vejam. É um animal muito bonito. Se vocês verem, vocês não devem matar. Porque ela se alimenta de pássaros que consegui pegar. De roedores. Que ela achar. Aí ela tava aqui nesse toco. Ela se camufla muito bem com essa cor escura dela. Essa tá até clarinha. Eu já vi umas bem mais escuras. E essas manchas dela, nenhuma cobra tem igual. É sempre diferente. E dá pra diferenciar pela cabeça. Eu não sei muito bem diferenciar. Mas algumas pessoas conseguem diferenciar pela cabeça. Eu não sei não. Por isso que eu não vou falar se é macho ou fêmea. Mas ela tá aqui saindo. E essa ponta da cauda aqui dela, as manchas são maiores. É um animal que muitas pessoas têm medo. Que acha pegajoso. Mas não é. A pele é lisa. É como se fosse uma escama. É uma escama, né? Aqui, ó. É muito bonito. E é um pouco geladinho. Fria a pele. O olho é camuflado junto à cabeça. E ela, pra se defender, pode dar bote. Ela abre a boca e faz um barulho às vezes. Mas como essa não tá irritada, aí não vai fazer esse barulho. E nem dá bote. E a boca dela, ela consegue abrir mais do que o tamanho que é pra engolir um rato. Que ela engole as presas por inteiro. Que ela só sufoca, como não tem veneno. Ela aperta. Até matar. Depois engole. Aí aqui eu vou deixar ela ir aqui pra esse matinho. Se ela quiser, ela sobe. A planta. Eu achei essa porque tava chovendo muito esses dias. Eu não sei se na sua casa choveu. Mas aqui choveu muito. Elas tem costume de aparecer tomando banho de sol. E esse barulho foi de um avião que passou agora. Ela tá indo ali pro sol agora. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Agora ela tá indo embora e se esconder Esse foi o vídeo, tô esperando vocês no próximo Deixa o like e ativa o sininho Pra vocês não é nada, mas pra mim me ajuda muito Tchau Agora ela tá querendo ir pra planta Parou um pouquinho aí pra se bronzear Já já ela para em algum galho Tchau 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 Tchau